Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado por Deus. Ontem fui visitar um casal de amigos e estávamos conversando, a televisão ligada, começou o Jornal Nacional, porque estava na Globo e começaram a falar nas notícias, todas pejorativas, mas uma em especial me chamou a atenção. Nós estávamos conversando e acabamos até prestando atenção na notícia. A notícia dizia o seguinte, Bolsonaro conversa com o presidente da Turquia e mente sobre a situação econômica do Brasil. Porque Bolsonaro disse ao Erdogan que a economia brasileira estava retomando fortemente. Ele não mentiu, ela realmente está retomando de maneira forte, está retomando de maneira pujante. Mas, para a Globo, a economia do Brasil está indo de mal a pior, isso é o que a Globo acha. Então eu separei algumas notícias, separei alguns números para mostrar a vocês sobre a economia do Brasil. Ela não está tão ruim enquanto a Globo divulga. Como a imprensa aí, em grande parte, lamenta por ela não estar pior, né? É impressionante. Isso me lembra a jornalista dizendo o quê? Infelizmente boas notícias. Gente, isso é de lascar você ter que ouvir um jornalista falando isso, né? Mas vamos lá, eu vou pôr na tela. Antes de pôr na tela, é só pedir para você clicar aí no primeiro link da descrição. Curtir nossa página no Facebook, tá? Além disso, temos o segundo link da descrição, que é o Home Office Lucrativo. Clica aí, tira todas as suas dúvidas, porque você pode ter uma renda auxiliar ou, de repente, se tornar a sua renda principal. Sua independência, você trabalhar a partir da sua casa, tá certo? Você vai prestar serviços para grandes empresas, como Google, Siemens, Samsung, Netflix, entre outras, tá? São diversas oportunidades. Lá na página, você tira todas as suas dúvidas. Se for da sua vontade, você adquire o link. Lembrando que o curso, lembrando que conhecimento nunca é demais, tá? Nunca é demais você ter conhecimento. Então, mesmo que você não utilize ele como uma renda principal, de repente, você consegue fazer alguma renda auxiliar, tá bem? Então, clica aí, tire as dúvidas e adquira o curso, tá bom? Vamos lá, vou por aqui. Primeira notícia, índice de confiança do consumidor tem alta em outubro. Se o consumidor não tiver confiança, esse índice aqui não vai ter alta, ele vai estar em queda. E o consumidor só vai ter confiança se a economia estiver indo bem, ou relativamente bem. Claro, temos inflação? Temos. Mas em que lugar do mundo não está tendo inflação ou deflação em alguns casos, que é tão ruim, eu acho que é até pior do que a inflação. Todo o mundo está sofrendo com isso, tá? Principalmente nos combustíveis, que é o caso aqui no Brasil também. Está tendo alta de combustíveis no mundo todo. Em alguns lugares, no Brasil, tem combustível que está caro, sim. Mas temos. Não falta combustível nos postos de gasolina. Já em alguns países, falta o combustível. Você vê brigas em fila para abastecer o carro. E isso eu não quero ver aqui no Brasil, tá? Espero que a economia continue assim, crescendo, para que não falte, tá? Saldo entre empresas abertas e fechadas no país voltou a ser positivo em 2019. Primeiro ano do governo Bolsonaro. E já tivemos mais empresas abertas do que empresas fechadas. Certo? Isso demonstra o quê? Confiança. O povo começou a empreender mais após a chegada de Bolsonaro ao poder. Claro, você provavelmente vai ter queda no ano de 2020 e nós sabemos bem o porquê, né? A pandemia causou queda no mundo todo, não foi só no Brasil. Governo Federal lança programa para estimular empreendimentos inovadores no país. Vejam só. O Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, lançou o programa, nesta quinta, o programa Centelha MCTI, que busca incentivar a cultura empreendedora em todo o país e apoiar novas ideias. O projeto está na segunda edição e deverá contar com cerca de 100 milhões de reais, com a expectativa de apoiar capacitação de 50 mil empreendedores, criar 1.350 novas startups e promover a cultura empreendedora em 26 estados e no Distrito Federal. E isso é uma demonstração da confiança e de que a economia vai bem. Obrigado. Brasil vai demonstrar sustentabilidade do agronegócio na COP26. Por quê? O Brasil teve um boom aí durante essa pandemia vendendo alimentos para o mundo todo. E agora vai demonstrar, tá? A sustentabilidade desse agronegócio brasileiro, que muitos acusam. Olha, está desmatando, mas está trazendo grandes divisas para o Brasil e não está desmatando, como estão falando. É apenas propaganda para manchar a imagem do governo federal, tá? Mais notícias aqui, ó. Produção de etanol de milho avança no país. Ou seja, você vai ter mais uma opção de um combustível que não é de origem fóssil e polui muito menos do que a gasolina, o diesel. O etanol como combustível para automóveis é uma alternativa sustentável à mobilidade urbana, sendo uma resposta mais rápida e eficaz ao processo de descarbonização. O uso do produto é considerado primordial para que se alcancem as metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, com as quais o Brasil se comprometeu em acordos internacionais. Para você ver que o Brasil está, sim, perseguindo as metas que foram colocadas. O Brasil não está deixando o meio ambiente de lado, como muitos vêm acusando. Como essa imprensa vem acusando. Então, cabe a nós brasileiros fazermos isso aqui, ó. Mostrar, tá? Mostrar ao mundo que o Brasil está indo bem na questão meio ambiente, é claro. Perfeito? Não. Existe desmatamento ainda no Brasil? Existe. Existe desmatamento, existe poluição, existe emissão de... Existe como existe no mundo todo. Só que aqui existe em número muito menor do que em qualquer parte do mundo. O Brasil é um dos países que menos polui, que tem a sua matriz energética mais limpa. Aqui se produz energia limpa. Em grande parte, pelo menos metade da matriz energética do Brasil é de energia limpa. O Brasil atinge menor tempo médio para a abertura de empresas. Estão desburocratizando, facilitando a vida do empreendedor. Com isso, o Brasil vai ter mais empresas, o Brasil vai ter mais empregos, mais distribuição de renda. Um ciclo vicioso. Tudo isso vem sendo feito. Mas você não vê isso na grande mídia. Você não vê. Você não vai ver eles falando bem do do Brasil nem do governo. Eles vão continuar falando mal, como se você colocar na Globo, você não vai ver uma notícia boa sobre o Brasil. É impressionante. Vejam só. Leilão do 5G. Tudo isso você encontra no site do governo, tá? Cerca de 6, trilhões de crescimento no PIB do Brasil, resultado de aproximadamente R$ 169 bilhões em investimentos totais. tudo isso causa medo, causa fúria da esquerda, porque, olha, se o Brasil for bem, Bolsonaro está reeleito, como nós ouvimos. Por exemplo, o Paulinho da Força dizendo, olha, não pode aprovar a reforma da Previdência, porque senão o Brasil vai crescer e o Bolsonaro está reeleito. Ou seja, ele está se cagando para o Brasil. O importante é o poder. O importante é chegar no poder, é ter estatais à sua disposição, é ter toda uma cadeia de empresas, do governo, de funcionários ao seu dispor. Há verbas, certo? As verbas, essas causam uma briga intensa entre eles. Tudo isso vem sendo mostrado aí todos os dias. Mas a imprensa foca no quê? Olha, vamos derrubar o governo Bolsonaro. Não importa que os outros estejam querendo roubar, não importa que os outros não fizeram nada, não importa que o Brasil está com 35 anos aí, atrasado, não importa nada disso. O importante é derrubar Bolsonaro, porque não gostamos dele, então ele não tem que ser o presidente. Porque é só isso. não encontram crimes, não encontram corrupção, não encontram nada que possa tirar dele. O povo gosta dele, vai para fora do Brasil, arrasta a multidão em outro país. E ainda assim a imprensa continua atacando, atacando, atacando. Eles não perceberam que quanto mais eles atacam, mais eles atacam, mais o povo está unido com o Bolsonaro e mais o Bolsonaro cresce. A imprensa, a grande parte da imprensa, com os ataques que fizeram antes de 2018, elegeram o presidente. Porque o povo via, pô, a imprensa está falando isso e isso e isso dele. Mas eu vejo o contrário. Eu vejo o cara falando outra coisa que não tem nada a ver com o que estão acusando ele. O povo se ligou. E aí deu no que deu. E além disso, em setembro nós tivemos a criação de mais de 300 mil vagas de emprego. Isso, vagas de emprego formal, com carteira assinada. Você tem também as vagas informais, porque tem muita gente que prefere trabalhar como PJ, outros que preferem trabalhar sem registro. Tudo isso acontece, mas nada disso você vê na imprensa. Ele só vê o quê? Olha, Bolsonaro falou que não gosta de fulano. Bolsonaro cometeu um erro de português. Bolsonaro saiu de camiseta na rua. Só vê coisa idiota, a imprensa atacando com besteiras. Ah, e o Bolsonaro falou que não pode fazer nada por quem já morreu. Ele falou óbvio. Não pode fazer. Não tem como. Aí dizem o quê? Ele é insensível. Ele é genocida. Ele é... Ah, gente, pelo amor de Deus. Mas tá aí. Tudo que o governo vem fazendo aí. Uma parte, né? Eu não consigo colocar tudo, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.